Pode ativar o modo paredão Ouvine do nosso jeito Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer a pergunta, bandida, você já mexe Sei que você fuma, sei que você... Deixa eu te fazer a pergunta, novinha, você já mexe Se você mexer, vou te levar pra minha base Vai sentar no faixa preta e tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, mete, não para, a delícia não para Só não ir Acabando as histórias Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Sei que você fuma, sei que você mexe Deixa eu te fazer a pergunta Sei que você fuma, sei que você mexe Deixa eu te fazer a pergunta Novinha você já mexe Se você mexer vou te levar pra minha base Vai sentar na faixa preta E tu nunca mais esquece Não mexe, 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 mexe Então, é pra surra Paredão, paredão, paredão Só não mexe, 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 mexe Só não mexe, craqui me paredão Paredão, paredão, paredão Só não mexe, mexe, mexe Mete, mete, mexe, mexe, mexe Só não mexe, 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 mexe Só não mexe, 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 mexe Onde ele executing initiative Hot flash Alô Matheus Vem, vem Entre quatro paredes ela tá piquem com a sutra Entre quatro paredes ela tá piquem com a sutra Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ó o senhor em paredão Paredão transforma É o fim de cima, pula, pula Vem, vem, vem Volta o fai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Entre quatro paredes ela tá piquem com a sutra Vem, vem, vem Fogo em São de Leste, é o amor DJ Produções Esquema leva o trio Pode ativar o modo paredão O oferecimento de Turbo Network A papi lá na rua, só gostar de quem? A papi lá na rua, só gostar de quem? De quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário e quem bota tudão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário e quem bota tudão Então, bota tudão, bota tudão É, bota tudão, bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, vai, não para Ô William, bota tudão, bota tudão Bota tudão, alô Rick Quem bota tudão, quem bota tudão A papi lá na rua, só gostar de quem? As papi lá na rua, só gostar de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário e quem? Quem tem dinheiro, quem? Quem tem carro, quem? Quem tem empresário e quem? Quem bota tudão, quem bota tudão 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 Quem bota tudão, do nosso jeito Quem bota tudão, quem bota tudão 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 Inversão brasileira Vini No que? Essa novinha lá é pra frente, meu velho Que porra é essa? Entrou na minha loja e ralou na minha peça Essa novinha lá é pra frente, meu velho Que porra é essa? Entrou na minha loja e ralou na minha peça Ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Oi! Ralou na minha peça, meu velho Alô na peça, alô na minha peça, meu velho Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Entrou na minha loja e alô na minha peça Essa novinha é pra frente, cavalo, que porra é essa? Entrou na minha loja Cavalo e Stories, cavalo e Stories Ela ralou na minha peça, meu velho Alô na peça Um salve pra galera dos paredões Alô na peça Alô na minha peça, meu velho Alô na peça Ela ralou na minha peça Alô na peça Só esa bomba elzada Alô na peça Alô na minha peça, meu velho Alô na peça Levar a paredões Peça, meu velho Oferecimento de DJ Produções Pague Motofai Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando a zorra da minha Ele gritando é minha ex-mulher, velho Minha ex-mulher, cê tá pegando Minha ex-mulher, cê é seu ex, porra Deixa ele chamar Enquanto ele bate lá Você senta que eu te pego Sou gostosa safadona Só que não, safadona Paredão, paredão, paredão É uma coisa que foge Só que não, safadona Só que não, safadona Só que não, safadona Só que não, safadona Só com a safadona Só com a safadona Só com a safadona Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando a zorra da minha Ele gritando é minha ex-mulher Você tá pegando, tá pegando minha ex-mulher Esse é seu ex, porra Deixa ele chamar Enquanto ele bate lá Você senta cá Um salve pra galera dos paredões Pega o só gostoso da safadona Só com a 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 safadona Foco, 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 foco Então simpa do meu garoto, vem lá Foco, 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 foco Simpa do meu garoto, prepara a delícia, não para Vem, meu filho Simpa do meu garoto, foco, foco Fica o maio, foco, 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 foco Faz meu coração de polícia até apagar o fogo Fica com força, por cima do meu garoto Fica com força, por cima do meu garoto Foco, 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 foco Fogo, fogo, fogo E em cima do meu garoto Fogo, fogo Fogo alto, negão, fogo alto Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Nós é ratão, nós é ratão Nós é dois, quatro, quatro e o jago suvebichão Nós é ratão, nós é, nós é ratão Nós é dois, quatro, quatro e o jago suvebichão Nós é varredeiro e tu vai ser meu mochilinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Nós é radão, nós é radão Nós é dois quatro quatro e o jago sul vê bichão Nós é radão, nós é radão Nós é dois quatro quatro e o jago sul vê bichão Nós é varredeiro e tu vai ser meu mochilinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha 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 Pode ativar o modo paredão Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros E as novinhas da audiência Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros E as novinhas da audiência Paraíso do cupia no Ícaro É o melhor carne de churrasco do mundo Não para, oi Eu ouvi-me Eu ouvi-me Eu ouvi-me Eu vou tomar ou vai cantar, dançar, curtir, brincar que eu vou Mas quando eu chego no mar, me sinto bem, eu vou ter que ir embora Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma É o CD do seu carnaval Eu vou tomar ou vai cantar, dançar, curtir, brincar que eu vou Mas quando eu chego no mar, me sinto bem, eu vou ter que ir embora Ativa o modo, para aí não Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Não para, prepara, prepara Eu vou tomar ou vai cantar, dançar, curtir, brincar que eu vou Toma, toma Mas quando eu chego no mar, mas quando eu chego no mar, me sinto bem Toma aqui, toma aqui, toma Da minha cama Vai ficar de pé na pamba E é hoje que essa gostosa se apaixona Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho Todo mundo jogando e não para Pode jogar, que isso delícia Ela vai jogar de ladinho De frente e de coxa E ela vai jogar de ladinho Versão brasileira Esquenta carnaval Oferecimento de DJ da Produções Pag O novinha gostosa quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pamba Joga essa zurra pra cima Tu vai ficar de pé na pamba Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa gostosa se apaixona E ela vai jogar de ladinho E ela vai jogar de ladinho Desse jeito quem vai ficar iludido sou eu Vai jogar de ladinho De frente e de coxa Vai jogar de ladinho De frente e de coxa E ela vai jogar de ladinho Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Fica de pé na pamba E é hoje que essa gostosa se apaixona Tu vai ficar de pé na pamba Raipadas danadas Elas chegando na cena São todas perigosas Viciando em problemas São o iludinho da cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de dedo Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuva E ela não me engana não Elas são todas delicadas Mas adoram o paredão É o menino queira que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, fala sozinho Manda beijinho Cheirosa, gostosa Elas chegando na cena São todas delicadas Viciando em problemas São o iludinho da cidade Elas não são brincadeira Todas com cara de beijo Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuva E ela não me engana não São todas delicadas Mas adoram o paredão É o menino queira que tá no comando Macetando, macetando, macetando Não para De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, fala sozinho Manda beijinho Esquenta carnaval, esquece Calví De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Que é isso, Denise? Não para Oh, bebê É o menino queira que tá no comando Macetando, macetando Vai, vai, vai Oi Vou mandar beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Aqui, macetando De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Não para Não para De ladinho, fala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, fala sozinho Oh, bebê, é o Vini Nogueira que tá no comando Na malandragem ela vem jogando a raba Ficou maluco na pulsada da danada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você quer uma retada, eu não tô Ou tu quer porradeiro de leve? Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te pego sem copo De madrugada ela vem jogando a rapa Fico maluco na bolsa da danada Você que ela é pra pita, querendo uma redada Você que ela é pra pita, querendo uma redada Você quer uma redada do tom? Eita! Ou tu quer porradeira de leve? Você quer uma redada do tom? Ou tu quer porradeira de leve? Você quer uma redada do tom? Ou tu quer porradeira de leve? Fica de quatro que eu te pego sem copo Fica de quatro que eu te pego sem copo Fica de quatro que eu te pego sem copo Fica de quatro que eu te pego sem copo Versão brasileira, ouvi Versão brasileira, Vini, do que? Ouvir E aí, novinha, vamos aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim E aí, novinha, vamos aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim Joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim E 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 aí novinha vama que chega aí Que eu vou te mostrar o novo sonho E aí novinha vama que chega aí Que eu vou te mostrar o novo sonho Atenção meninas Onde você estiver nesse momento Imagine que vocês estão no show do Vini Nogueira Então joga, se tem joga, se tem joga E joga essa raba pra mim e vai Ativa o modo paredeiro É o Vini E joga essa raba pra mim 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 E joga essa raba pra mim 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 Embaixo o pau, na frente Quer comer, quer beber Se esconder no meu fume Dá olé pra onde quer Se passando por minha mulher O Major H diz que tá passando mal Tô ligado na sua fama Se botar na geral Versão brasileira Menino Guia Esse mapa, embaixo o pau Na frente, de quatro Esse mapa, embaixo o pau Esquenta carnaval Aqui em cima, embaixo o pau Na frente, de quatro Em cima, embaixo o pau Na frente, de quatro Em cima, embaixo o pau Na frente, de quatro Em cima, embaixo o pau Só essa, só essa, só essa Vem, ó, meu gostinho gostoso, vem, ó Versão brasileira Vini Do quê? Pagodão, migão, pagodão É quando eu meter Você vai se jogar É quando eu meter Você vai se jogar E quando eu meter Você vai se jogar É quando eu meter Você vai se jogar Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome O que é isso, cara preso? O que é isso? É só descer depois subir É o rir Porque é só descer depois subir Porque é só descer depois subir Se quer só descer depois subir Eu fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha o grilinho fazendo Fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha o grilinho fazendo Depois da perereca o grilinho faz assim Grim, 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 grim Alex Marques, tamo junto, meu parceiro É só descer depois subir Porque é só descer e depois subir É só descer e depois subir Vai chorar, vai chorar, é Chore na vida Chore na vida O CD do seu carnaval chegou Chore na vida 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 E pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Pode chorar de tristeza, mãe Pode chorar de alegria Pode chorar de alegria Quer chorar, quer chorar, é Só choca, só choca Então vire Ei, muchacho Sim, sim Parece até maluquice e loucura Doideira esse cara Vem nesse balanço Todo empinado Boné para o lado Com a lupa no roxo Achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender É do Japão E a galera tá no clima e não quer nem saber E nesse balanço é que todo mundo vai É, meia Meio pai E essa sua Peque es meio Peque despegue E se não vai Doideira esse cara 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 E se não vai Skindo a Skiri Tremendo fuso é confusão geral A galera se agita só pra ver o que Só pra ver o que Se aquele cara vale, então partiu em minha direção Eu não sei o que fazer, chamei logo o William pra me ajudar Chamei pra me ajudar Já me passaram a sua ficha, o cara é lutador Luta, boxe, capoeira, rap, quino e judô Tudo aquilo que provoca muita dor Provoca muita dor Calma, Rafa, calma, Rafa A solução não é me desesperar Já sei que providência vou ter que tomar Para acabar com esse zuzuzu Que sabe, faz com a gente Papo gurugudu Papo gurugudu Atenção minha banda, atenção minha banda Vamos pro chambores Tá rolando briga aqui embaixo Atenção polícia militar Eu não quero briga na minha festa não, caralho Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita você deixa doido Se ouvir você pedir eu vou te dar tome Se você quer tome, quer, quer tome, tome, tome Se você quer tome, quer, quer tome, tome Toma que toma, que toma Toma que toma, que toma Toma que toma, que toma, que toma Não come, tome, 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 tome Atenção Rafa, GT Lentinho, lentinho pra ficar mais gostoso Lentinho, 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 lentinho Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita você deixa a dor E se eu ouvir você Vai lento, vai, vai lento, vai Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome Paredão, paredão, paredão Atualizado Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome Atenção meninas Bota essa zorra no chão Tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome Tchitip, 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 tchitip Depois da violeira de Apache Agache, relaxe, encaixe, disfarce Encaixe, é que hoje encaixe Ela gosta do encaixe Ela gosta do encaixe Ela gosta do encaixe, mamãe Encaixe, encaixe, encaixe Encaixe, encaixe, encaixe Sim, vou pras novinhas Cheia de mar Quando o Rafa toca a guitarra Solta o soninho, solta o soninho Que ela encaixa, ela encaixa, ela encaixa Ela encaixa Encaixa, ela encaixa Ela encaixa, ela encaixa Encaixa, mamãe Encaixa, encaixa Encaixa Encaixa, encaixa Encaixa Tchitip, tchitip, tchitip Tchitip, tchitip Te foi, mamãe O Vini, o Willi e o Lofara Pepe nasci, não para Pepe nasci, não para E nesse tempo aí no fundo do carro Só dava eu metendo dança Direita, esquerda, rebola Direita, esquerda Todo mundo fazendo, todo mundo fazendo Direita, esquerda, rebola e mete Direita, esquerda, mete Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Queria essa delícia, não para, velho Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Vai, vai, vai E não devo fé no pivete É por isso que me mete Mete, oi Não devo fé no pivete Mete, oi, mete Lá, ele lá, negão Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Quem mete é nós Quem mete é nós É o mini Mete, mete Mete, mete Oferecimento de DJ da Produções Bota o pai Fag Vai, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete é o fim Mete, mete Sou Rafa, sou Rafa Sou Rafa Bandeirinho, Delivão Bandeirinho Isso, velho Agora a Conga Gabriel Conga Isso Vitinho Vitinho, Vitinho Marca Passagem de som no meio do show É Diferente dos iguais Alô, Hernan Venha Tô vontade, pai Isso William Só bundo Tá banado você, né, pai? É o melhor, vai Pra ouvir Logueira Vai Observe 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 Quando a mulher Anda O que é que a budinha Diz, diz, diz Mas observe 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 Quando a mulher Correspeita O que é que a budinha Diz, 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 diz Anda pra eu ver a budinha dizer 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 Quer, tome, quer Não pera, não pera Quer, tome, quer Que isso é delícia Então toma Tem, tome, quer Nova Jato, Marcel, tamo junto Quer, tome, quer, tome, quer O mais que eu gosto mesmo é de fazer Tchucu, 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 gostoso É a trampa do Tadala, negou, esquece Tchucu, 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 gostoso Tchucu, 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 tchucu E se para E a novinha quer de novo Tchucu, 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 tchucu Tchucu, 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 gostoso Tchucu, tchucu, vai E se para A novinha quer de novo, de novo, de novo, de novo Aí não tem Tadala de 20, de 30, que aguente, rapaz Pera aí, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Chegou o samba de roda do Vini Pela primeira vez Pedir licença Com muita humildade Esse é o Vini Chora a viola Viola chora Chora a viola Viola chora Chora a viola Alô, meu recôncavo, baiano É o Vini De onde tudo começou E meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Já virou moda Já virou moda E meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Já virou moda Já virou moda E o rebolado dela tem É todo chamego que a gente gosta O rebolado que ela tem Eu disse sobe que desce que bate que roda Sobe que desce que bate que roda E o rebolado que ela tem É todo chamego que a gente gosta E o rebolado que ela tem Eu disse sobe, que desce, que bate, que roda Sobe, que desce, que bate, que roda Vem uma menina, vai, machuca meu coração Eu sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola faz o bordão e o pé vai na marcação Viola faz o bordão e o pé vai na marcação Quem sabe de mim sou eu Sou eu Sou eu For a avião Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pra lá e pra cá, pra frente Pra lá e pra cá, pra trás Pra lá e pra cá, pra gente Pra lá e pra cá, de mar Eu tô de ouro na morena Tô de ouro na donzela Eu tô de ouro na morena Tô de ouro na donzela Chora a viola, viola chora Chora a viola, viola chora Dá o samba de roda do Vini Segura e a saia, menina Não deixa a saia levantar Eu te peço que guarda essa seca Porque no domingo nós vamos passear Vamos pra Vini Nogueira No meio do samba pra gente sambar Coloque a mão nas cadeiras E remerejo pra lá e pra cá Gererê, 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 diga aí Vini Nogueira Gererê, 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 quero Vini Nogueira Se você gerou, eu também vou gerar Vini Nogueira Se você gerou, eu também vou gerar Vini Nogueira Segura e a saia, menina Não deixa a saia levantar Eu te peço que guarda essa seca Porque no domingo nós vamos passear Vamos pra Vini Nogueira No meio do samba pra gente sambar Coloque a mão na cadeira E remerejo pra lá e pra cá Vini Nogueira No meio do samba pra gente sambar Vini Nogueira Se você gerou, eu também vou gerar Vini Nogueira Se você gerou, eu também vou gerar Vini Nogueira Tinha, mas eu levei uma carreira E essa foi pequenininha Com fação de meia roupa Fora o cabra em a rainha Uma cesta de ovos Sete e sete Galinha é uma porra Eu disse o treco É por cima da linha É por cima da linha Eu disse o treco É por cima da linha Olha aqui o treco É por cima da linha Olha aqui o treco É por cima da linha Ai, 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 ai Eu tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Uma morena faceira Deixa eu me entender Eu tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Uma morena faceira Quando seu amigo vem Tô brincando, Lando Te agradando, Orlando Enrolando, Lando Esperando, Orlando Eu tô brincando, Lando Namorando, Orlando Ai, 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 ai Meu comigo! Música Ai, 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 ai Meu comigo! Tira qual quebra? Qual quebra? Qual quebra? Sim, vou tirar a mão do baco-baco, bota a mão na bacurinha Tira a mão do baco-baco, bota a mão na bacurinha Tira a mão do baco-baco, bota a mão na bacurinha Assim, se o samba esfriou, eu vou esquentar Se o samba esfriou, eu vou esquentar Pode se pegar, essa menina, bota o bote Eu quero ver, eu quero ver samba Eu quero samba, eu quero ver, eu quero ver samba É assim, é assim, é assim, eu quero ver rodar avião E a galinha engolindo volta com medo de cavião É assim, é assim, é assim Quero ver o gavião E a galinha engolida o cobra Com medo de gavião Mas eu não posso comemorar Sem machucar o dedo E eu não posso comemorar Sem machucar o dedo Sim, dirididididodô Samba, dirididididodô Samba, dirididididodô Samba, dirididididodô Samba, vem Chora a viola, viola chora Chora a viola, viola chora É o samba de rota, duvide Viola chora, chora a viola E é melhor ser alegre do que triste Alegria sim, melhor coisa que existe É com muito amor no coração No coração Pra fazer o samba com firmeza É preciso paz Muita pureza É preciso paz Muita pureza É preciso amor No coração Escreveu, não leu Escreveu, não leu Palco meu Escreveu, não leu Palco meu Escreveu, não leu Palco meu Chora a viola, viola chora Vai chora a viola, viola chora Vai chora a viola, viola chora É o samba de rota, duvide Vai no céu Vai no chão 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 Céu, chão Céu, chão Bora, 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 bora Céu, chão Céu, chão Céu, chão Céu, chão Para no dedão do pé Vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma vez, vamos ficar gostoso Ah, eu quero ver todo mundo fazendo, hein Eu quero ver todo mundo fazendo Céu, chão, isso Céu, chão, céu Tá faltando gente Alô, minha tia da cerveja, quero ver a senhora fazendo também Isso Alô, meu parceiro da água mineral, tamo junto Vambora É de si, chão, chão É de si, chão, chão Para no dedão do pé Que é isso, meu Deus do céu, que é isso? É o samba de roda do Vini É o Vini Eu quero ver se vocês aguentam mais um pouquinho, só mais um pouquinho de samba de roda, tá? Vem Não faz assim comigo, não Me apreta Porque eu chamei até demais Agora chega Não faz assim comigo, não Me apreta Me deu chamei até demais Agora chega Você me disse que sambava um bocadinho só Vem dar para o seu chamei, guardava o seu chonó Você me disse que sambava um bocadinho só Vim dar pro seu chamego, dar pro seu chandó Não faz assim comigo não, minha preta Eu chamego até demais Agora chega Não faz assim comigo não, minha preta Não faz assim comigo não, minha preta Eu chamego até demais, eu sou meu paixão Agora chega Não faz assim comigo não, minha preta Eu chamego até demais Agora chega Chora, Viola, Viola chora, Chora, Viola É o samba de roda do Viva Chora, 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 Viola, Chora, Viola Chora, Viola, Chora, Viola Versão brasileira Ouvine 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto